Conquisteiros, eu sei que a vontade de começar a prova é grande, mas antes eu quero conversar um pouco com vocês. Haddad, você concorda com as justificativas do pessoal da mansão sobre os votos que você recebeu? Bom, Raquel, sobre as justificativas eu não concordo com todas. Eu acho que teve muito julgamento ali precoce de ter escutado somente o lado ou apenas na observação de movimentação da casa. Ninguém de fato ali procurou saber a fundo os dois lados, até porque foi meio que um julgamento ali de incoerência na qual eles falam que eu apontei a Lizzie, a gente era um grupo, a gente era amigos e aí acharam isso errado. Mas eu vim aqui para jogar, eu vim aqui para me expor e eu não concordo com o jogo dela. Por isso, naquele apontamento da dinâmica, eu apontei a Lizzie porque cabia ela naquele lugar. Então, eu não concordo muito ali com todos os apontamentos, não. Ok, Delbu, o Rideu te convidou para ser dono junto com ele. Você imaginava que poderia ser o dono mais votado para esta zona de risco? Olha, Raquel, na verdade não. Nas minhas movimentações eu esperava sim que eu ia ser salvo. Não esperava que o Rideu, naquele último momento, ia expor coisas na qual ele não sabia, né? Era a verdade dele, na qual ele não me procurou para saber a minha verdade. Então, aquilo ali eu achei uma jogada desleal, na qual as pessoas ficaram sem entender e foram contra mim. Após aquilo, me acertei com as pessoas, mas é isso, estou aqui e vamos para cima. Ok. Cel, você veio parar nessa zona de risco e se mostrou bem confiante. Sem dizer nomes, você já tem sua estratégia traçada caso vença a prova? Sem dizer nomes, hein? Com certeza, Raquel, eu acho que toda prova a gente tem que estar preparado, aqui é um jogo e se a gente não tiver posicionamento desde a hora que a gente está começando na prova, porque a gente tem que ter confiança que vai ganhar a prova, então já tenho sim um nome para ser indicado caso vença a prova. Ok, agora, obrigada pelas respostas. Agora sim, é o momento da virada. Na prova de hoje, vocês têm que completar três desafios e eles vão funcionar assim. Os jogadores vão precisar ser ágeis para completar três desafios. Na primeira plataforma, eles devem formar a grande conquista com os cubos. Na segunda, a missão é encaixar corretamente todas as peças nas varetas. Na terceira e última parte, o desafio é montar um mosaico. Quem fizer tudo isso mais rápido, se livra da zona de risco. Antes de mais nada, confirmem para mim. Vocês sortearam a cor de cada um no jogo, certo? Certo. Muito bem. No início do circuito, vocês têm a estação com duas fichas, uma menor e outra maior. Para começar, vocês devem girar a ficha menor usando a corda até retirar e encaixar ela no porta-fichas que está aí na frente. Depois disso, vocês podem pegar as peças da primeira estação e partir para lá. Nessa hora, o negócio é subir na plataforma e organizar os cubos até formar a grande conquista. Fez isso, vira a bancada para a gente validar, ok? Se estiver tudo certo, vocês voltam até o ponto inicial e pegam as peças da segunda estação. Nela, o objetivo é encaixar todos os blocos naquela estrutura com varetas, formando um retângulo. E aí, só pode partir para a terceira estação depois que a nossa equipe validar a montagem. Entendido? Entendido. Bom, se estiver tudo certo na estação 2, vocês voltam até o ponto de partida e pegam as peças do terceiro desafio, onde vocês precisam montar uma casinha de mosaico. Para facilitar, tem um gabarito ali que vocês podem acessar sempre que quiserem, ok? Ok. Depois de montar o mosaico, vocês voltam para o ponto inicial e desrosqueiam a outra ficha que está lá, sempre usando a corda. Pegou? É só depositar no porta-fichas maior para finalizar a prova. Quem fizer tudo isso primeiro é o vencedor e se salva da zona de risco. Lembrando, se alguma peça cair da estrutura, vocês saem, buscam a peça e seguem no jogo. Preparados? Sim. Então, bora para a virada. Todos posicionados, cada um na sua cor correspondente, cada um na sua estação. Todos em seus lugares. Mãos para baixo. Na minha contagem. Em 3, 2, 1... Podem girar, conquisteiros! É preciso girar a estrutura para desrosquear a primeira ficha, a ficha menor. Essa é a prova da virada. Quem vencer aqui, se livra da zona de risco. E coloca alguém no lugar. O objetivo na primeira estação é formar a grande conquista. Primeiro, eles montam virados para eles. E a gente confirma assim que eles virarem. É como aquele joguinho da infância, né? Montar bloquinhos. Só que eles saem meio tontos ali. Belbu, Haddad e Cell. Quem vai se livrar da zona de risco? Céu e Haddad um pouco na frente. Céu validado. Haddad validado. Céu indo para a segunda etapa. Haddad também. De Albu validado. Pode pegar as peças de Albu e partir para a segunda estação. Na segunda estação, o objetivo é montar as peças. E formam um retângulo. Céu validado. Céu corre para pegar as peças e ir para a terceira e última estação. Céu partindo para a terceira etapa deste desafio. Haddad e Belbu montando as peças na segunda estação ainda. Céu vai usar o gabarito. Haddad validado. Té Albu validado. Eles correm, pegam as peças para montar um mosaico na terceira e última estação. Céu validado. Vamos que o jogo não terminou, Delguiadade. O Céu está na última parte desse desafio. O Céu muito próximo de se livrar da zona de risco. Haddad e Delbu validados. Fim de prova emocionante. Todos na última etapa da prova. Quem será que vai se livrar da zona de risco? Céu, Haddad ou Delbu? Cuidado com a estrutura, Haddad. Cada um com a sua estratégia. O objetivo é desenroscar essa última ficha, que é a ficha maior. Depois é preciso colocá-la no porta-fichas. Céu. Se encaminha. E fim de prova. Parabéns, Céu. Você é o vencedor. Se livrou da zona de risco. E ainda vai poder colocar um outro conquisteiro no lugar. Prova emocionante na grande conquista. Haddad, Céu, Delbu. Meninos, o que é que foi mais difícil pra vocês? Contem aí. Raquel, acho que eu, pastoramente, na segunda etapa ali, eu dei uma agarrada, mas deu tempo de recuperar. Foi por cinco voltas aqui. Foi por cinco voltas. Cinco voltas. Nossa. E você, Delbu? Olha. Parte mais difícil. Onde é que você se enroscou mesmo? Eu fiquei um pouco travado no Tetris, né? Mas depois também consegui recuperar. Cheguei perto junto com Haddad, mas... Parece uma brincadeira simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Vocês lutam contra o tempo. Fica muito tonto, tá, Raquel? Fica muito tonto. Você sai daqui completamente desnorteado. Sim. Parece que é fácil de casa, mas daqui é tenso. E Céu, parabéns pela garra, garoto. Parabéns, Céu. Parabéns aos três. Obrigado.